Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, autoridades presentes. O vice-prefeito Márcio Reck, o secretário de Educação, Cultura e Desporto Itamar Brusa Amarelo, o presidente da Câmara de Vereadores Diego Tonete, o vereador Clodomir Rigo. Também os convidados, os pais, professores, estudantes e comunidade em geral. A Estola Estadual de Ensino Médio São Rafael realiza nesta noite a 26ª edição do Festival da Poesia. O festival procura aproximar o estudante da poesia, essa forma artística que nos auxilia a entender o mundo e a existência. Neste ano, o Festival da Poesia homenageia o município de Flores da Cunha em seu centenário de emancipação. Flores da Cunha foi colonizada por imigrantes italianos em fins do século XIX e ainda mantém muitas características introduzidas pelos pioneiros, apesar de ter um sincretismo cultural com outras migrações e imigrações. As etnias que aqui se estabeleceram com seus costumes e tradições foram essenciais para a formação da identidade da história local que tem nas raízes italianas o seu alicerce. Apresentamos agora o corpo de juradas, o qual será responsável pela avaliação das apresentações e seleção dos grupos a serem premiados. Ana Maris Araldi Sotili Nascida em Flores da Cunha, sua formação é em letras pela Universidade de Caxias do Sul. Ana já trabalhou como professora de língua portuguesa, mas foi na Caixa Econômica Federal que por 26 anos atuou. Atualmente é aposentada e possui livros de poesias publicados, Coisas do Coração, Resíduo e Poemas para a Hora da Festa, sendo premiada em primeiro lugar no concurso de poesias de Flores da Cunha, Angelo Giusti. Por sua relação com as letras, Ana já foi patronesse da Feira do Livro de Flores da Cunha. Camila Pauletti Nascida em Flores da Cunha, tem 39 anos, é casada e mãe do Pedro e da Amora. Possui graduação em História e pós-graduação em História Regional. Há 11 anos atua como servidora pública municipal no cargo de agente administrativo e no momento ocupa o cargo de subsecretária de Cultura. Camila também integra a Associação de Amigos do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi. Madeleine Ferrarini Dallemoli Formada em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, seu trabalho de conclusão de curso foi sobre Psicologia e Cinema, os mecanismos de defesa desencadeados pelo cinema. Madeleine participou de diversas formações na área da Psicologia, entre elas, dinâmica das relações interpessoais, gestal de terapia, arteterapia, psicoterapia infantil, constelações, ecoterapia, mitologia, religião, educação e ciência. Atualmente é psicóloga clínica no espaço de psicologia vivace. É idealizadora e coordenadora da instituição sociocultural Instituto Flávio Luiz Ferrarini e também colunista do jornal O Florenci. Neuza Piccolifante Natural de Flores da Cunha, possui graduação em Comunicação Social, Relações Públicas e em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente é psicóloga clínica, palestrante, poeta, cronista e escritor. Autora de livros como Caminho dos Giraçóis e Quintais de Minha Água. Simone Venzon Castelã Nascida em Flores da Cunha, é casada e mãe da Bruna e da Vitória. Simone possui licenciatura plena em Educação Artística pela Universidade de Caxias do Sul. Também possui especialização em Gestão do Ensino Básico. Atuou durante 30 anos na área da Educação em Escolas de Flores da Cunha. Foi presidente da Associação dos Professores e conselheira do Fundeb e do Conselho do Meio Ambiente. Quando chegou à aposentadoria, saiu do mundo da educação formal e iniciou um trabalho no Museu e Aquilo Histórico Pedro Rossi, como coordenadora e integrante da Associação de Amigos do Museu, administrando as atividades do museu, os programas culturais e a proposição do restauro do museu e do campanário, incentivando a conservação dos nossos patrimônios. Desejamos as boas-vindas para esse corpo de juradas que terão a difícil tarefa de escolher as três melhores poesias dessa noite, de cultura e arte. E olha que legal, Duda. O cartaz do Festival da Poesia desse ano, ele foi produzido pela estudante Caroline Reck, da turma 302. Por isso, a gente agradece pela participação de todos que emprestaram suas ideias para as lindas obras que concorrem ao concurso. Convidamos para vir ao palco Caroline Reck, para receber o mimo da diretora Ana Paula Citolin Rigoto, que, à sua vez, também fará a abertura oficial do evento. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui, novamente. Ontem nós tivemos o Salão Poético, que é a poesia para o ensino fundamental. E hoje, há 26 anos, a gente faz poesia no ensino médio. E a escola respira poesia por alguns meses. Poesia e trabalho. Então, eu não posso deixar de agradecer a quem se envolve nesse projeto, aos nossos professores, que eles não medem esforços em ajudar, em apoiar, que eles são o ombro amigo, quando precisa, das nossas turmas. A equipe diretiva, que faz a parte dela nos bastidores. Um agradecimento muito especial. Agradecer aos pais do CPM, que eles sempre abraçam a nossa escola de uma forma muito carinhosa, com apoio e com ideias. Estão lá trabalhando no bar. Agradecer aos alunos, que são as grandes estrelas dessa noite, que eles gastam energia, gastam dinheiro, gastam ideias, gastam, entre aspas, ideias, para transformar o Festival da Poesia em uma referência em cultura na nossa cidade. Então, eu tenho só a que agradecer a nossa comunidade São Rafael. Dizer que o que vocês vão ver hoje, além de ser uma homenagem ao centenário do nosso município, é uma homenagem a todos aqueles que fizeram e fazem parte da nossa história. É a arte. Então, muito obrigada pela presença de todos, das famílias, por confiarem em educação dos seus filhos na nossa escola. Um bom espetáculo a todos. Obrigado, Profiana. Este ano, estamos realizando a 26ª edição do Festival da Poesia. São 26 anos em que, da música, dança, cinema, declamação e dramatização são proporcionados à comunidade por meio das habilidades desenvolvidas aqui neste palco. Nesta noite, presenciaremos neste palco questões de identidade e pertencimento, ressignificando as experiências dos sujeitos de suas próprias histórias, valorizando as memórias e possibilitando a reconstrução do passado a partir do presente. Então, Duda, é hora de dar início ao nosso Festival da Poesia. Neste momento, vamos prestigiar uma apresentação preparada pelo nono ano da escola para o Salão Poético, evento do ensino fundamental realizado na noite de ontem. Coordenados pelas professoras Solange Luz Arrossi e Nataniela Betch, a turma 91 apresenta A História de Nostra Gente, uma releitura das poesias de Ana Maris Araldi Sotili e Maristela Fachin da Lauba. Boa noite! Boa noite! Eu sou a Maria e hoje eu vou declamar para vocês um poema que representa uma cultura bela e forte. Florencio nasceu para ser livre, quem nasce sobre as bênçãos desse chão traz o sangue à marca de quem sabe pelear e ostenta com orgulho... Ah, mas o que tu tá falando que uma bozeira é essa, Maria? Não, 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 não te arranca daqui que é nós que vamos falar. É melhor a gente entrar mais a fundo para saber tudo, meu certinho, né, tia? Mas, bate, vamos falar sobre o quê? Tia, vou falar daquela tal imigração dos italianos aqui para o Florencio. Isso, vamos começar do começo uma vez, certo? Tia, mas tu sabe alguma coisa? Ah, eu acho que sim. Assim, ó, pelo que eu sabe, eles vieram para cá em navios com uma tocha de terra prometida, tia. Isso, mas o tempo passado era tudo dessas épocas, eles me falaram que foi um tempo muito difícil. Tia, mas então tem italiano que é uma nova e fala mais sobre isso. Tia, mas então tem italiano que é uma nova e fala mais sobre isso. Tia, tipo, bem certo. Tia, mas então tem italiano que é uma nova e fala mais sobre isso. Tia, mas então tem italiano que é uma nova e fala mais sobre isso. Decidiram partir. Despedidas, promessas de um dia voltar. A bênção do padre, a viagem de trem. Assinaram o passaporte e subiram no vapor. O aceno em meia lágrimas resignava-se no canto da memória. O adeus tinha um gosto amargo de talvez nos veremos diante de Deus. O mar era infinito. Nessa hora, muitos entenderam o significado de para sempre. A esperança fazia olhar vislumbrar uma nova paisagem. A linha do horizonte, o otimismo delineava, o contorno da nova terra que esperava a pródiga. A Itália ia ficando cada vez mais distante. Era o primeiro capítulo de uma nova jornada. Demoraram mais de 40 dias para atravessar o imenso deserto de águas salgadas. No final, havia a terra prometida. Se vivessem até lá. O sobe, desce, sobe trazia novamente o enjono e o medo. Foi numa manhã que puderam ver a mancha verde ao longe. Horas intermináveis até que ela se agigantasse. Mostrando uma beleza paradisíaca. Para quem viveu o inferno, era como adentrar o paraíso. Nem sempre o sol brilhou. Tantas e tantas esperanças tropeçaram em noites escuras de tempestade. E a saudade, sempre a saudade. Pregando peças, deslizando em lágrimas, em noites sem luar. Somente as estrelas podiam escutar o lamento mudo de tantos sonhos adiados. E aí, com as questões difíceis de ver. Viva, nós não saímos nem na metade. Mas tem um lado bom. À medida que os italianos chegavam, as culturas iam junto aqui para Flores da Cunha. Mas isso eu aceito. Me tome contigo, é assim. Porto sol. O aroma das flores e todos os odores. Chuva escorrega dos céus. Se surpreende em gotas. Se confunde em cachos de uva. O desejo da abelha se deslizou mais doce. Sobre barreiras gotejantes. Ergue a ponta dos pés do menino de cara suja. A luta incansável do dia a dia. Debaixo do sol e chuva. Os pés que sustentavam o corpo, também amassavam a uva. À tarde, adocica a boca das mulheres. Que colhem da uva o fascínio. Aprendem o mistério da sedução. E ambas embriagam homens fortes. Na cesta de vimes, o choro em fraldas. Anseia por uvas. Que a mãe lhe oferece. Em peitos fartos de um amor sobejo. A vindimeira e a uva se confundem em cores e sabores. O céu e a terra se curvam diante das delícias penduradas nos meses da vindime. E assim, ao tocar nessa uva, demonstramos bravura. A grande bravura. Que representou e representa a nossa cultura. Tchê, mas que barbaridade, né? Deu pra perceber que ela só não gostava, mas amava o que fazia, né, tchê? Querendo ou não muito das nossas culturas hoje em dia, vem da Itália, tchê. Claro, mas tinha mais algumas outras culturas, né, tchê? As que eles trouxeram da Itália, as que eles criaram aqui em Flores da Cunha. Claro, tinha aquelas tais de interessas e tudo mais, né, tchê? Certo. Da minha cultura vivo, com a palha e o trigo, com o chimarrão na mão, foi daí que virou tradição. Mãos colegiadas, muitas vezes machucadas, trançando uma adreça que jamais será desfeita. Na festa, na sua corte, o pavilhão se espante. Os turistas vêm celebrar as tradições que nossa cidade tem a mostrar. Culturas de tempos antigos, que ainda podemos recordar. Na terra generosa, um novo lar a conquistar. Pátia, que interessante. Tem coisas que eu aposto que muita gente aqui não sabe, tchê. Ah, eu, por exemplo, que tu sabe que eu não sou daqui, né, tchê? Foi lá, eu esqueci. Tem um ponto muito forte aqui no Flores, sabe qual? Qual? A religião, bagó. Ah, sim, tem sobre a dor e oferecer a vandões. Isso aqui a gente pode falar junto, né, tchê? Em Flores da Cunha, a fé floresce pelo amor. Nas igrejas e altares, recuo o louvor. A religiosidade serve como um exemplo, respeitando sempre o próximo, independente do momento. Os sinos te lintam, chamando oração. Em cada esquina da cidade, há símbolos de devoção. Nas festas e cultos, a fé se manifesta. Em preces e hinos, a alma protesta. Com Nossa Senhora Zelar, com São Luís Aguiar, a cidade encontra na fé o seu ancorar. A religiosidade, que em cada esquina floresce, flores da cunha, teu espírito engrandece-se. As diversidades e crenças aqui avançam, no mesmo ritmo que os sinos da toa e balançam. Católicos e evangélicos, em harmonia, rezaram. Na busca do divino, juntos a caminhar. Pô, gente, de fato é uma história muito interessante, né? Claro, claro, e é muito bom dar uma olhada pra trás, ver como tudo era antes, né? É, vamos ver tudo no nosso futuro aqui e esquece do que nossos antepassados passaram por nós. Claro, mas e agora, o que que falta a gente pra lá, tio? Ah, eu vou ter que me ajudar. Já fui recultura. Já fui recultura, tio? Ah, o vinho já também? Foi. Ah, Flores da Cunha tem um vinho, meu vinho. Ah, sim, mas então, como será que foi a história do vinho de Flores da Cunha, tio? Me conta? Sim, tem. Em Flores da Cunha, onde as montanhas são nosso altar, o hino ressoa para todos celebrar a terra em que os imigrantes escolheram morar. Na serra indomável, a videira se adonou, sendo um mastro da bandeira de uma história que ficou. No trabalho da madeira, nascem joias de artesão, as agulhas trançam, malhas como pautas de canção. Flores da Cunha, sempre a prosperar, nosso município com beleza a deslumbrar, és nosso lar a nos encantar. Tchê, então é praticamente isso. Pois é, mas é claro, tem muito mais coisa para o trajista que... Mas isso fica para outra mateada já. Vamos lá. Agora que pudemos conhecer e admirar mais desse povo, vimos pessoas importantes e um legado que renova. O escritor do belo hino, Ivo Gasparin, brilhou com longor. O Frei Salvador, na religião, um guia de amor. As famílias fundadoras, italianos valentes e fortes, cresceram nas cidades e superaram milhares de portes. Em encontros com mesas fartas, a alegria se contagia, laços se fortalecem e a cultura resplandece. Por hoje a história é essa. Muito obrigada. A memória dessas pessoas jamais será apagada. Obrigada. 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 Agradecemos às professoras e aos estudantes do nono ano que nos brindaram com sua apresentação de abertura. A Escola São Rafael agradece a presença de todos vocês. A sua presença nos prestigia e incentiva a continuar. Nosso muito obrigado. Nesta noite serão premiadas três poesias, em primeiro, segundo e terceiro lugar. Os jurados atribuirão até 25 pontos em quatro quesitos. Expressão corporal, expressão oral, desempenho e espontaneidade, exploração do tema e criatividade. E a gente reforça o aviso, lembrando a todos os pais e responsáveis, que as fotos do evento estarão disponíveis na Foto Nery, que fica na rua Frei Eugênio, número 123, sala 5. Então, os interessados devem procurar lá no Estúdio Nery pelas fotos do evento. Iniciaremos agora a chamada dos grupos que concorrem neste festival. Primeira apresentação da noite. O Tempo é Veloz. É a poesia que abre o Festival da Poesia nesta noite. Um pucurri de poesias da Turma 101, tendo como inspiradores Braulio Bessa e Mário Quintana. Sábio é aquele que entende que, quanto mais o tempo passa, mais se aprende. Ensaiados pelas professoras Viviane Isoton e Edolésia Andreassa, A Turma 101 apresenta O Tempo é Veloz. Ensaiados pelas professoras Viviane Isoton e Edolésia Andreassa, A Turma 101, tendo como inspiradores Braulio Bessa e Mário Quintana. A Turma 10, tendo como inspiradores Braulio Bessa e Mário Quintana. A Turma 11, tendo como inspiradores Braulio Bessa e Mário Quintana. As marcas que o tempo deixa, ninguém consegue apagar Entretanto, as cicatrizes que só ele consegue tratar e curar O tempo sabe como auxiliar Basta apenas querer se ajudar Sábio é aquele que entende que quanto mais o tempo passa, mais se aprende E se torna menos dependente de tudo que pode deixar impaciente O tempo traz liberdade, lenda as asas para voar O tempo se escorrega, não há força que segure por mais que a gente tente Cada minuto para trás foi um que andou para a frente Nunca é tarde para viver e aprender com a vida Para perceber que a estrada nem sempre será florida E que sempre há uma cura até para a pior ferida Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão Para perceber que nem sempre você tem toda a razão Para sentir mais com a mente e pensar com o coração Nunca é tarde para ser bom Quando a maldade chegar Nunca é tarde para sorrir Quando o corpo fraquejar Acredite O tempo é um segredo E é muito cedo para dizer Tarde demais O tempo Sempre vivo e indeciso Ora corre, ora voa Consegue curar feridas E no mesmo instante As magoa O tempo me modelou Me arrancou do meu ninho Clareou os meus cabelos Me bateu Me fez carinho O tempo me fez voar Me ensinou a caminhar Mas não mostrou o caminho Por tanto tempo, o tempo Fez papel de diretor Um roteirista confuso Ora ódio, ora amor Gritando silencioso Tão claro e misterioso Feito mar para o pescador Só um artista segura E faz parar o ponteiro Que faz o dia ser noite E o último ser primeiro E que tem a ousadia De determinar o dia Que será o derradeiro A única previsão Que é certa sobre o tempo É que ele vai passar Por isso cada momento Deve ser aproveitado Vivido E depois guardado Na caixa do pensamento O tempo está sempre vivo Num grande desassossego Inquieto Inconstante É pancada E é chamego É solução E problema O tempo É só um poema Dizendo Já fui Já chego A vida É o dever Que nós trouxemos Para fazer em casa Quando se vê Já são seis horas Quando se vê Já é sexta-feira Quando se vê Já é Natal Quando se vê Já terminou o ano Quando se vê Perdemos o amor Na nossa vida Quando se vê Se passaram Cem anos E agora É tarde demais Para ser reprovado Se me fosse dado Um dia Uma outra oportunidade Eu nem olhava o relógio Seguiria sempre em frente E iria jogando Pelo caminho A casca dourada Inútil das horas Seguraria o amor Que está à minha frente E diria que eu o amo E tem mais Não deixe de fazer Algo que gosta Devido A falta de tempo Não deixe de ter pessoas Ao seu lado Por puro medo De ser feliz A única falta Que terá Será desse tempo Que infelizmente Nunca mais voltará O tempo É o caminho da vida Pois é no tempo Que nos movemos Todos os dias Antes quando acordo Não tenho mais O tempo Que passou Mas tenho Outro tempo Tendo Sofro Dentro do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembre-se Pesso como foi o dia Sempre em frente Não temos Tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amargo E tão seguro E selvagem 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 Deixa o sol Dessa manhã A tempestade Que chega É da cor Dos seus olhos Cansamos Então me abraça Forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Pelo nosso próprio Tempo Tempo Mas temos Nosso próprio Devo Temos Eu tenho medo do sul Mas deixe as luzes acertadas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Ninguém prometeu Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens E vamos para a segunda apresentação desta noite Assim o tempo foi passando Como moinhos moendo lembranças Orientados pelas professoras Adriana Baggio e Caroline de Lima A turma 201 Apresenta uma compilação e poesias Dos autores florenses Ana Mare Zaraldi Sotili e Ivo Gasparin Sendo deste o hino de nosso município Com vocês a brindar Flores da Cunha Posso ter deus Tchau Associa da Cunha Boa Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? Os nossos antepassados queridos que vieram da terra nostra, tão querida e distante, buscar desse lado do oceano um novo horizonte. Plantando sonhos e destinos num jardim abandonado, dando vida a tantos campos onde o sofrimento foi enterrado. Essa gente tão diferente, com vozes altas e cantaroladas, escondia dentro do peito as feridas, nunca cicatrizadas. E assim o tempo foi passando, como moinho, moendo lembranças. Naqueles rostos escorria o suor, transformado em esperança. A luta incansável do dia a dia, debaixo do sol e da chuva, os pés que sustentavam o corpo, também amassavam a uva. Pra fazer o santo vinho que afogava as tristes mágoas trazidas pelos navios, fazendo riscos nas águas. Aquele incerto roteiro, com orgulho fazemos de volta, com a mesma coragem, daqueles bravos guerreiros, que nos dão tanto orgulho há muitos e muitos anos. Que Deus abençoe a todos os descendentes de Itarianos. Sou filha da esperança, de bona gente por vida melhor, com a insegurança por uma cidade melhor. Sou flores da cunha, a terra do galo, a alegria da fé na festa dos santos. E fartura na mesa, com suor e trabalho. Sou terra bela, de tantos encantos. Sou flores da cunha, das uvas que fazem o vinho, das mãos calejadas. Exalando carinho, canto tua cor, tinto e branco, teu sabor, teu efeito. Poetizo o berço onde nasceste. Sorvo-te em goles lentos. Bebo-te com a ânsia de sentir a tua alma. És tão mais forte, quanto mais suave sou. Te sinto soberano, quando sou pequena em tua taça. Entorpeces os sentidos, percores os pensamentos, povoas o espírito. Já dizia Ivo Gasparinho. Jorra vinho, giram taças. Espumantes de prazer. A brindar flores da cunha. Terra do Trau e do BNP. Música Estamos chegando na terceira apresentação desta noite, do Festival da Poesia. O suor que derramou formou-se em gotas de chuva, que esta terra irrigou, brotando cachos de uva. Uma poesia feita a muitas mãos. Do Hino de Flores, por Ivo Gasparin. De Pietro Baggio, o poema do Campanário. De Etuarga Tamanho, o poema do Galo. Com apreciação dos textos de Claudino Boscato. Ensaiados pelos professores Nicolas Furlin e Tassila Brustolin, da turma 301, Uma Nova Trento. Jorra vinho, giram taças. Espumantes de prazer. A brindar flores da cunha. Nona, o que a senhora está cantando? Que música bonita. É lindo mesmo, não é? É o Hino de Flores da Cunha. É lindo mesmo, Nona, mas eu não conheço o significado do hino. Eu posso explicar pra vocês. Ele começa mais ou menos assim. Envolvido por um sonho, sua Itália deixou. Enfrentando a dor nos mares, o imigrante aqui chegou. Esse trecho, ele conta de uma história de muito antes de Flores da Cunha. Conta sobre os nossos antepassados, Que chegaram aqui cantando mais ou menos assim. Dela Itália, nós estamos partidos. Siamo partidos com o nosso honore. 36 giorni de máquina e vapore. E na América, nós estamos partidos. E na América, nós estamos partidos. América, América, América. Cosas aralas da América. América, América, América. Este singelo campo santo alpestre Formou-se em torno de uma cruz de lenho. Na rudeza do chão, Sem o desenho prévio de nenhum mestre. Nem pretenciosos mausoléus mundanos. Os primeiros colonos italianos O foram construindo devagar Entre orações e lágrimas Distante do fervedor amargo Resultante da sístole e da diástole do mar. Recoberto de lajes funerárias Surgiu no topo desta serrania Onde outrora pompeava a ramaria De incontáveis e verdes araucárias A morte o consagrou de um inocente Pássaro em plume e fêmea na fábula Foram de pondo ao lado Um amigo, um parente E agora uma legião Sem filera na argila Exausto de automóveis e aeroplanos Dos rumores das ruas e dos portos Refúgio-me aqui todos os anos Afim de conversar com estes mortos Com a virtude mágica do afeto Um a um os evolve mentalmente E elas acordem no seu fluido aspecto E ficam flutuando em minha mente Graves, católicos Dentro do ciclo de estima que os baveiam Abrumam-se como outrora Os fabriqueiros da igreja Com seus trajes de múltiplas cores Eis a turma dos vendimadores Recolhendo na vinha a uva madura Que do alto pente sumarenta e pura Entoando cantigas populares Que o vento leva Em ondas pelos aros Sob largos chapéus Loiras trigueiras Entre espigas ao sol Eis as ceifeiras Eles construíram toda a nossa cidade Mas a uva é uma marca Já que sempre tivemos a cultura dos parreirais E da serra indomável A videira se adonou Sendo o mastro da bandeira De uma história que ficou Que saudade de minha terra Mas agora que estou aqui Preciso trabalhar Vim atrás de uma vida melhor E devo ser forte para alcançá-la Essa era a vida do velho carreteiro Que representa os antepassados Que trabalharam tanto Pela nossa terra Mas podem deixar, crianças Vamos contar essa história direitinho para vocês Cabelos brancos De geada Chapéus de palha E um panheiro Umas tamancas calçavam Aquele velho carreteiro Sua carreta Levava um punhado de ilusões Mais um pouco de saudade E algumas consolações O suor que derramou Formou-se gotas de chuva Que esta terra irrigou Brotando cachos de uva Entre pingos e alegrias E respingos e amarguras Nunca faltou a seu braço Força, coragem, bravura Calos nas mãos Não faltaram Nem o espírito guerreiro Rugas no rosto Brotaram Que o tempo passa ligeiro De carregar o progresso Este velho cansou Ao fim da estrada Sem regresso Nesse dia ele chegou Quando a carreta da morte Veio buscar sua alma Numa tarde de sol forte Não alterou sua calma Na igreja Se nos tocaram Para anunciar a partida Foi na carreta levado Na viagem de despedida Tá, mas dona Eu não entendi direito Nosso hino não tem coisas felizes Só tem coisas tristes Claro que tem minha filha Ó Jorra vinhos girantaças Espumantes de prazer A brindar flores da cunha Terra do galo E do bem viver Tá, mas espera aí A senhora disse terra do galo Mas eu nunca vi nenhum galo Correndo pelas ruas De polis da cunha Como assim? Isso não faz sentido Não é por isso, engraçadinho Tem toda uma história por trás Né, nona? Isso mesmo É uma história Que nem faz muito tempo Se a gente parar pra pensar Quando um mágico Chegou em Nova Trento E falou que iria cortar A cabeça de um galo E colocar de volta Logo depois É claro que isso não deu certo E toda a cidade Ficou revoltada com ele O quê? Que descaso Vou contar A minha versão da história Vou contar a verdade Que naquele dia Não foi bem assim Não cometi Aquela iniquidade Que todos Me julgam no fim Quando cheguei em Nova Trento Chamei a atenção do povo Com tanta gente Me assistindo Precisei de um inogo Quando vi o delegado Precisei provisar Logo Vem em minha mente A cabeça de um galo cortar E assim Sua atenção o chamar Segurando aquele galo Já sem a cabeça Tive que pensar rápido Pois a plateia Gritava a beça Saí dizendo Peço licença Preciso pegar o antídoto E foi assim que eu fugi Mas não me vejam com desapreço Pois o lado bom Vem aí Tornando-se o símbolo da cidade O galo Traz muito turista aqui Que vem curioso Pela história Do mágico astuto Que enganou a cidade Com isso Deixo uma reflexão Onde alguns veem problemas Outros veem a solução Pegue aquele maledento Que roubou o nosso dinheiro Me desculpem por sair assim Mas acho que já deu minha hora Parece que eles não gostaram Mesmo do mágico Nona Eu lembrei outro trecho do livro É no trabalho da madeira Nascem joias de artesão As agulhas traçam malhas Como pautas de canção Não é? Isso mesmo E depois Uma torre imponente Representa o vigor De um povo religioso Alicerçado em seu valor Esse trecho ele fala Do nosso artesanato Da nossa forte religião E é claro Do nosso belo campanário O que os senhores estão fazendo? Estamos construindo um belo campanário Minha senhora E ele será visto de longe Velho campanário Imponente E majestoso Solitário Testemunhoso Das religiões Das tradições Do povo humilde Do povo humilde Que te ergueu Com pedras lavradas Fazendo de escada Para as alturas do céu Ah meu velho campanário Pela boca dos teus sinos Ora alegres Ora plangentes Nunca indiferentes Escuta-se o rumor Escuta-se o rumor da festa Ou a voz Que chora inconsolada Vibrando o som da orquestra Ou chorando a pessoa amada Sim meu velho campanário Este é e serás O teu destino E os teus sinos Dobrarão por mim Um dia Também Mas já muito além Não mais te ouvirei Não importa o que tocar A orquestra Talvez haja até festa Talvez haja saudade É nona Realmente Eles não mentiram Quando disseram Que o nosso campanário Era lindo É verdade Não dá orgulho Ver os nossos antepassados Saber do nosso passado É tão importante Bom As cascatas Que parecem Espumantes naturais Também lembram Tantas lágrimas Dos bravos ancestrais Nona Tem outra coisa Que eu não entendi Se a cidade Se chamava Nova Trento Por que hoje em dia Ela se chama Flores da Cunha? Essa é uma história Um pouco mais comprida Mas eu vou resumir Para vocês Nova Trento Fazia parte De Caxias do Sul Mas virou Uma cidade independente E Como já existia Outra cidade Com esse nome Eles precisaram trocar Colocaram Flores da Cunha Que homenageavam O antigo político Do estado E é assim Que a nossa cidade Tem esse nome Atenção Nova Trento Hoje Eu venho anunciar Uma grande novidade A vocês Nossa cidade Não se chamará Mais Nova Trento E sim Flores da Cunha Em homenagem A um homem Que fará tanto Pela nossa cidade Meu belo Velho Infeliz Nova Trento O que mais O prefeito Fez contigo Do teu povo Sem o legal consentimento Mudou O teu belo nome Antigo Como este nome Por nós Desconhecido Considerado Pelos mais velhos Um pecado Denominando-se Flores da Cunha Sem sentido Ao invés de Nova Trento Como no passado Os imigrantes vivos Agora já mortos O consideravam Sacrilégio Entre os nossos Enquanto vivos O chamavam Com muito amor Noa Trento Ora Em seus túmulos Tremem de vergonha O resto dos ossos Por que não retomamos O velho Belo nome Da cidade Os nossos Antepassados O escolheram Amavelmente Enquanto o prefeito Mudou só Para agradar Uma viva Autoridade Minha filha Não é bem assim Eu entendo Que você Possa não gostar Do nome dado A nossa querida cidade Mas eu sei Que você vai entender E gostar No futuro Apenas lembre-se Jorra, vinho Giram taças Espumantes De prazer A brindar Flores da Cunha Terra do galo E do bem viver Porque a nossa terra É abençoada E aqui Vivemos em união Apenas não pague Do seu coração O que guardei no meu Uma compilação Das poesias De Maristela Fachin A turma 102 Coordenados Pelas professoras Ana Lu Baçanese E Viviane Zoton Interpretam Amor Além do Mar A torma da Cunha E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos para a quinta apresentação do 26º Festival da Poesia da Escola São Rafael. Com a mala na mão, sou viajante. Preparado estou para chegar ao meu destino. Com fragmentos poéticos de Moisés Antônio, Carlos Drummond de Andrade, Marciele Pompeu Silveira, coordenada pelas professoras Tassiane Poleto e Karine Mara de Arruda, a turma 202 apresenta Recomeço, a jornada de um imigrante. Com a minha mala na mão, eu sou um viajante. Preparado estou para chegar ao meu destino. Com a minha mala na mão, eu sou um imigrante em marcha, percorrendo o mundo em busca do meu destino. Nessa mala, eu carrego tantas coisas. Eu vou vagueando de terra em terra em busca da paz, da liberdade, da justiça, de um abrigo, de um recomeço. Ou, na verdade, de um lugar para recomeçar. Eu sou um imigrante feito mandorim em busca da melhor das estações, como quem apenas quer viver. De braços abertos, trabalhando somente para sobreviver. Como um ser. Como um ser humano. Pronto. Pronto? Pronto para viver. Com a minha mala na mão, eu vou percorrendo o mundo na conquista do meu destino. Eu sou um sonhador. Sou um imigrante à busca da sobrevivência. Sou um imigrante à busca de um recomeço. Sou humano à busca da paz. Sou humano à busca de um abrigo. Enfim, querendo apenas viver e chegar ao meu destino, com a minha mala na mão, carrego determinação, carrego o amor, carrego a irmandade e a força para o recomeço. Tínhamos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os. Estátuas sábias. Adeus. Ó Deus. Vamos em frente. Seguindo de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes. Fieis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Chega um tempo em que não se diz mais. Meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. Mas nem todos se libertaram ainda. O que é o medo? Senão uma doença enferma? Sentimento predominante adormecendo em mim. É mais confortável repousar em memórias vencidas do que criar novas histórias. Será porque o medo de encarar as situações sem a segurança de nossa alma é maior do que a coragem de vivermos algo novo? Tentar discorrer em textos ou poesias sobre os demônios que abominam pensamentos é algo que está, de certa forma, inalcançável. Sabendo que a vida propõe a cada crepúsculo uma maneira de abafar estes de si, guardando-os no fundo de uma caixa para serem abertos novamente no próximo dia. E novamente o sol nasce no leste. Abrindo a caixa antes que qualquer outro sentimento possa arruinar todo o percurso. Transformando a esperança em só mais um levaneio sem solução. Algo totalmente inacessível que não importa o quanto nos esforcemos, não alcançaremos. Contanto que tenhamos todos os recursos em mãos, mas sem fazer qualquer tipo de esforço. E então, aquela inundação surge em nossas mentes como um pequeno quarto, sendo alagado por um oceano completamente turbulento e com ondas incessantes. Causando uma tempestade que ficará em nossas mentes como um parasita. A pergunta é, quando teremos sorte o suficiente para alcançar o mínimo dos nossos desejos? E se conseguirmos? Então, teremos superado aquela tempestade ao ponto de gritar Eu consegui! Tão alto quanto o som das nossas dúvidas. De fato, tudo é questionável demais. E uma resposta coerente para essa pergunta seria deixar essa caixa trancada e não permitir que esses demônios interfiram na nossa mente. Afinal, ela é unicamente nossa. E em meio ao caos A mil levas de distância Encontra-se o paraíso Onde seremos acolhidos Como um gentil sussurro Entra, filho Aqui tu é bem-vindo E então Vivendo há anos nessa querência Eu pude vê-la alcançar o seu mérito Conquistado através de sua honestidade Recebo-a de braços abertos Tal como me recebeu um dia Eu aprendi qual é o valor Que o sonho alcança Eu entendi que o caminho Pedras terá Eu vi em campo aberto Se erguer construção E foi com muitas pedras E foi com muitas mãos Eu vi o meu limite E vi diante de mim Eu enfrentei batalhas que Eu não venci Mas o troféu não é de quem Não fracassou Eu tive muitas quedas Mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás Tudo que passou Venho agradecer Quem comigo estava Ergo minhas mãos Pra reconhecer E hoje eu sou O que eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo Da jornada Eu abro meu coração Pra minha nova história Chegamos à sexta apresentação da noite Quem senta na cadeira do Senado Desconhece a cadeira do réu Com coordenação das professoras Tassila Brustolin e Caroline de Lima A turma 302 Apresenta De Fábio Brasa Eduardo Alves da Costa E Flávio Luiz Ferraini Rogai por nós Boa noite meus filhos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus Desculpe querendo conversar essa hora E atrapalhar o seu sonho eterno Mas é que aqui embaixo As famílias estão cansadas Olhando para o céu Se perguntando se aqui não é o inferno Ele Que dividiu o pão Perdoou o ladrão Andou com excluídos Prostitutas E outros perseguidos Se voltasse Ia ser de novo crucificado Acusado de comunista E defensor de bandidos Cuidado meu pai Se voltar É melhor estar preparado Que a delação continua premiada E tem Judas pra todo lado O poder Ainda está na mão dos fariseus E melhor que ser filho de Deus É ser filho de deputado É complicado Quem senta na cadeira do Senado Desconhece a cadeira do réu Falta vaga na cela Sobra vaga no céu É cruel Estão usando o seu nome Pra fazer fortuna E quem não tiver pra pagar Será julgado na tribuna Confesso Foram intensos os sete dias de criação Mas andar de ônibus Às seis horas da tarde Também é um santo milagre Jesus Que multiplicou os peixes Para uma multidão inteira Mas o povo Está subtraindo os peixes da carteira É muita pagação de mico Nem nota de mico eu tenho pra gastar E está cheio de amigo da onça Com nota da onça E não quer emprestar Ele Que curou tantos enfermos Mas hoje em dia Se alguém fica enfermo Não acha remédio nem na do SUS Andam dizendo que vai voltar Mas se eu fosse ele Eu evitaria essa cruz Deus Desculpe querer conversar essa hora Mas antes que parta Peço que olhe por nós Porque o Brasil está tão atroz Que não dá nem pra conversar E eu tenho certeza Que quem não Tu sabes Conheces melhor que eu A velha história Na primeira noite Eles se aproximam E roubam uma flor Do nosso jardim E não dizemos nada Na segunda noite Já não se escondem Pisam as flores Matam o nosso cão E não dizemos nada Até que um dia O mais frágil deles Entra sozinho em nossa casa Rouba-nos a luz E conhecendo nosso medo Arranca-nos a voz da garganta E já não podemos dizer nada Das mães Que escondiam seus filhos Na ditadura Mais uma voz Estava calada Corri um rio Na minha linda cidade Adutiva Prozeitada Água limpa Transparente E excitante Corria como um rio Um esgoto Que hoje ente de cheiros E de saudade A história De uma comunidade E hoje O rio não corre mais Ao madurar a uva Papai me levava Para pescar No rio Tinha águas grandes Afogadas Margens Arbolizadas Por sarapuras E um dourado Entre a cara E de dois remos Papai Ia esticando A cobra na frente Meus oito manos Iam arrastando Seu rastro Papai Atirava um sol Na ferraria do peixe Minha boca Ele escava Sua firme transigência Muito antes Do sol se pôr De joelhos A paciência de papai Batia asas Meus olhos vermelhos Carregavam no rio Em dois pequenos baldes Para casa Ao chegar em casa Amanha com uma calça Linha, agulha e fita Mede a perna do menino E num instante Faz a barra O menino de folha caquilho Empresta a cor Ao chegar em qualquer festa Anda no meio da gente Com uma perna mais curta Saltito, alegre e contente Enquanto num canto qualquer do salão A fofoqueira é biógrafa Tem na ponta da língua A vida toda da vizinha Justiça, 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 justiça O tempo mais infinito que a própria eternidade O coração mais amplo que o próprio universo E a emoção desse universo mais forte que a primeira vez Toda onda que preza igualdade tende ao fracasso Não somos iguais Somos únicos Seres em evolução Seres em evolução Entendam Estamos aqui pela equidade Justiça E eu, justiça! Nada mais, menos vaidade Atacar um aos outros não passe de auto-sabotagem Vocês gostam de viagem? Então passem a levar a própria bagagem Sem sucessagem, ninguém nos segura Nós chegamos, aumenta o som pro topo Vou te mostrar porque eu demorei Tacar fogo? Tacar fogo! Fênix não morre, seu bobo Amor pelo outro, tu tá na humildade Será que é verdade? Ainda vai nos matar Muitos foram chamados Só eu fui escolhido pra amar o bom vazio Que odeio o amor Dinheiro nenhum pagará Minha eternidade, minha liberdade Já vi muitas guerras Por isso, minha alma é grande Isso já é o bastante Pra eu nunca se esquecer De eu me eternizar Sou mais um no meio das chamas No meio da lama Diamantes caros Se Deus está por mim Então quem nos impedirá Não pode contra mim Junte-se a nós e verá Não nascemos pra disputar A disputa só nos afundará Eles queimaram nossas asas Arrancaram nossa inocência Só que essa essência Nos fez ser essencial Pra ser suficiente E tocar tanta gente E ver que tudo isso É superficial Eu vi a luz em meio à escuridão Onde não existia amor Eu enxerguei a solução Como se fosse em 1984 Quebra corrente dos pés E continua no ar Pra um dia voltar a sonhar Do porão Eu senti que poderia tudo cair Mas eu tô com a sensação De que eu posso tocar o céu E tô tirando tudo Que coloca um véu É que eu tô fora da tua conduta Me ofuscam Não me valorizam Montei a mesa do banquete Hoje a caça é por justiça Buscando o jogo Levando igualdade Tirando o foco do que é A verdadeira falta de liberdade Voltamos de novo Com sorriso no rosto Com sangue nos olhos Memórias no meu bolso Anos luz à frente Prontos pra dar o troco Ressurgir das cinzas Reconhece meu povo Deus me guia Me ensina a amar Não me deixe errar E me dê forças Pra eu nunca fraquejar Eu sou filha deste chão Depois não vem dizer Que eu não avisei E não é questão de opinião É sobre o que eu sou É sobre o que eu sei Alô Deus Aqui quem fala É da terra Peguem suas armas Nós estamos em guerra Disputando a memória De uma grande era E eu não sei Por onde começar Das vozes Das esquecidas Das férias Das feridas Das loucas Eu não passo batida Roubam a cena Sua mente E o sistema Ver eles ficarem igual Quem fez a própria mãe sofrer A vida é um ciclo vicioso Tão clichê A escola São Rafael A escola São Rafael A escola São Rafael A escola são a escola A escola são a prefeitura A escola são a prefeitura A escola são a prefeitura de Flores da Cunha Que nos apoia Em todos os projetos e eventos O nosso muito obrigado Então vamos lá Para a sétima apresentação Dessa noite No sul Quando nasce o dia Nasce também a magia Dos autores gaúchos Ivo Gasparin E Inoema Janke Do pernambucano Delarme Monteiro Silva Do africano Moisés Antônio Da carioca Ana Flávia Schmidt Uais Baranski E do italiano Angelo Giusti Uma adaptação Da turma 103 Com a coordenação Das professoras Liliane Poleto E Vanessa Versa Com vocês La libertad De la mostra Nazione E a liga värld shotgun E da grains Que é um Vá Armada Ángel Turma Europa Ventura Azenas Mas Mais Cardanners Un Dalla Italia, nos siamo partiti, partimos com a nossa honra, 36 dias de locomotiva e navio. E nella America, nos siamo arrivai, sou imigrante da lei, lá do outro lado do oceano, forzada a abandonar o meu país, que há séculos eu venho lutando. A America é longa e larga, é formada de montes e planícies. E con la industria del nostro italiano, construimos villas e cidades. Nosso, quando nasce o dia, nasce também a magia. Essa estranha alegria, que se tenham respirar, por ver tanto orgulho de sua criação, que traz cada gaúcho dentro de seu coração. Sou gaúcha, descendente de italiana, trago em mim a chama da emoção, por amor a esta terra, honrando a tradição. Mas, num passado bem distante, no golpe de 37. Fui quando eu, Getúlio Vargas, notei esse descontrole. Disse comigo mesmo, eu sou um homem, boca grande não me engole. Vou cortar o malefício, porque com o pobre, ninguém bole. Por esse grande motivo, implantei a ditadura. Acabei com os coiteiros. Tirei do rico, a bravura. E o pobre, passou a ser tratado com mais brandura. Entre 1937 e 1945, eu, Getúlio Vargas, instituiu uma campanha para valorizar a cultura brasileira. Na Segunda Guerra Mundial, pessoas que não falassem português eram presas. O italiano foi proibido. Dissolados tiveram de ser calados. E suas tradições mercantes guardam no dialeto, por uma ação tão chocante. Se abilute com coragem, com disposição. Os vinhos chegaram e as comidas. Inovamos, recambio de inquérito. Te amo sufocado, reconhecendo a beleza. Nossa amada querência, ressaltando na consciência. La minha essência, fiel às minhas tradições. E disso, não abro mão. Lenço amarrado ao meu pescoço. Me vieta na tradição. O negro manto da morte envolve a nossa nação. Na mata, o mocho sinistro canta funéria canção. Tudo é tristeza, degredo e desolação. Morreu, Getúlio. Morreu. Cujo coração em vida. Fora o povo devotado. Hoje o mesmo coração de balas está crivado. Nossas vozes se levantaram. Não irão nos calar. Cantarmos a beleza da vida. E a liberdade. Nosso povo conquistou. O teu povo gaúcho. De origem italiana. Descobriu uma nova cultura. Para erguer uma nova nação. E nos orgulhar de verdade. E da serra indomável. A videira se adonou. Sendo o mastro da bandeira. Deu uma história que ficou. A história passou por mim como um livro desfolhado. Cruzando época, tempo, em espaço. E a história que mesmo. Aarina Coelho! E a história que ainda não se juntaram. A maioria que ainda não deprere. A minha história que ainda não se juntaram. O que eu sou uma forma deiança? E a história que pegueIS reina. Perdozus tem um ativado os cairros. L tolerantamente qu smell em uma trorada no Brent dele. Querieis reina? E chegando a oitava apresentação dessa noite. Amigos e horizontes se unem na integridade do vinho. A próxima apresentação traz ao palco uma poesia da poetisa Ana Mares Araldi Sotili, mesclada a escritos de Carlos Raimundo Paviani, Jami Paviani, Claudino Antônio Moscato e Roque Alberto Zin. A turma 203, com orientação das professoras Paula Bergosa, Tássila Brustolim e Marlei Machado, apresenta País Novo. Batizados o rosto e as mãos, renascia em nós a força da vida. A madeira da banca sentávamos um após o outro. Tortéis, radite, carne de galinha ao molho. A tríade, responsável por uma xícara de chá amargo. A gurizada falava alto. O nono pedia que alcançassem o vinho. Quase implorava. Continuava pedindo e ninguém ouvia o nono bebido. Era contagiante a confusão. E chegava a termo. Assim se esvaziasse a panela dos tortéis. Confinados na parede, o avô e a avó trazem de volta o tempo. Na correntinha modesta, o crucifixo fiel. A limpo passava a vida inquieta e presa no papel. Guardava-se embaixo da mesa a cesta farta de biscoitos. O avô e a avó eram guardiões do tesouro que a gurizada pirateava. Amigos de horizontes se unem na integridade do vinho. Síntese do sol, fluência da vida. Que nos faz aos poucos, visivelmente, amadurecer. Senti no peito. A emoção está despedida. No olhar, o medo da fome, da aventura. O cais de porto foi ficando longe. A travessia se tornou tormento. E ao pisar no solo brasileiro, vimos que estávamos sós. Sem pátria e sem alento. Mas a vontade de vencer foi bem mais forte. E o calor do sangue italiano foi dominado. A terra que o agredia e o desafiava até a morte. Foi ruta e bruta esta tenaz batalha. Quanto mais endurecia o rosto, mais enrijecido se tornava o braço. A cada golpe que deitaram o lenho, ia preparando o solo de uma nova Itália. A paisagem povoada de Pinheiros foi cedendo lugar para as latadas. E abrindo picadas ao som de tarantelas. Os destemidos imigrantes chegaram a nossa terra. Essa terra nos reportou. A nossa amada Itália. Colou-lhe-o então com arco-íris nossas casas. Enfeitou-as com sem fim de rendilhados. E desenhou balcões em suas janelas. Alguns se foram, há já muito tempo. Elas ficaram serenas, imponentes. E me lembram sabiamente que foram corações dilacerados. Por sonhos de esperança e de saudade. Que plantaram com riscos e com lágrimas, esse tesouro do país de novo. Em dois continentes, corre o sangue. Que o tempo ainda buboriza. Que vigorosamente a terra fertiliza. Quando já em distante era, na feia circulava. Dos ancestrais aportados a esta terra. É o encontro do futuro. Com confiança, vontade, fé e perseverança. Entre balsâmicas vibrações de gente tanta. Fazendo-se realmente em outra terra participante. Com trabalho persistente. Falo de ti, terra e gente dos meus pais. Dos humildes ancestrais. De ti, povo desse menino. Que uma nova pátria de adotar foi capaz. Foi na antiga Nova Trento. Imaginar. Quem supunha. Que de um pra outro momento passasse a flores da coelha. Que um prefeito das Arábias, ouvindo de um mago as lábias, quis no palco prestigiá-lo. E após os truques... E após os truques... Magia! Enquanto o mago fugia, ficou segurando o galo. Como esta, há outras histórias. Que da terra, nas memórias, por outros serão contadas. Desculpe, meu atraso. O trem não chegou. Que jeito estranho de esconder nosso passado. Como se fosse algum trilho mal traçado. Ninguém mais fala do interventor. Que há muito tempo nos enganou. Nem falam na guerra, já bem distante. Que nosso nome trocou. Um trem fantasma ainda ronda essa cidade. Sonhos antigos nos trazendo a verdade. Ilusão é um trem que nunca virá. A cidade devia seu nome trocar. Espera pelo trem que não chegará. Roda trem, nossa saudade. Desperta em nós uma vontade. Nem tudo que se quer se consegue. Cansados de tanto esperar, Estou agora a contar Que o trem não virá. Bem-aventurada esta gente Que transpondo oceanos Em tua alma Carregaste o ardor Da eterna juventude Ante o destino A imposta resignação Com força renovada e viva Majestosamente progressiva Aqui O portento exulta das conquistas Nos braços dos descendentes Com harmônicos sentimentos Com harmônicos sentimentos Que unem ao passado Este presente Num quadro emoldurado Imortaliza-se A tua A nossa história Neste céu de anil Por entre constelações Fulgurantes Não só o universo Atua Porque é Itália A nossa Porque é o Brasil A nossa história E que tarefa difícil Conter essas juradas Nesta noite Vamos lá? Eu não queria estar Na pele péssima Não queria, hein? Vamos então Para a nona apresentação Dessa noite Na Sinfonia das Uvas A colheita é poesia Em cada caixa maduro A promessa de um novo dia Sob coordenação Das professoras Vanessa Verza E Fernanda Vazata Com citações De Brás Gardini Helena da Rosa Sérgio Cortez E Eduardo Moreira Que foram inspiração Para a poesia A turma 303 Apresenta Vinhedos E sonhos A programação A turma de um novo dia E sombra Vinhedos Búr� Deixar a Itália mudar de vida Achando que tudo iria melhorar Mas não foi fácil nossa jornada Muitos ficaram para trás De terras distantes eles vieram em busca de lar Italianos destemidos com coragem a enfrentar À espera de um recomeço Um destino incerto Em Nova Trento O amor pela terra será enraizado E certo As gerações passam Mas o legado perdura De Nova Trento A Flores da Cunha A história se figura Dificuldades enfrentadas Sonhos a conquistar Na terra de Nova Trento A Itália encontrou morada Comidas, canções e danças A cultura a ser celebrada No coração da Serra Gaúcha Raízes a se entrelaçar Flores da Cunha Então nasceu E tem muita história para contar A luta incansável Do dia a dia Embaixo do sol e da chuva Os pés que sustentavam o corpo Também amassavam a uva Para fazer o santo vinho Que afogava as tristes mágoas Trazidas pelos navios Fazendo riscos nas águas Nas patas de tantos crioulos Na ponta de afiadas adagas Marcarem ferro e fogo As fronteiras da pátria amada E hoje em tempos de paz Do baú surgem gemidos Velhas fardas e papéis Na força e raça ungidos Libertaram o nosso povo Quando perdemos a batalha Ali ganhamos a honra e o respeito De uma nação Que nunca conseguiu na força Separar homem, cavalo e seu chão Tem alguns que dizem aos sussurros Que não houve brilhos na história Mas a eles eu retruco Vá mais fundo na memória Se não fosse o gaúcho Brasil terminava em São Paulo Perdendo tanto do seu luxo De ter num país tropical A Europa dos Pampas gaúchos As cascatas Que tanto parecem espumantes naturais Também lembram tantas lágrimas Dos nossos bravos ancestrais Uma torre imponente Que representa o vigor De um povo religioso Alicerçado em seu labor O sino que toca Evoca esperanças Bom, a gente Que caminha em passos de domingo Ao encontro da fé Que a todos move No campanário Suavemente Deus está chamando Sem gritar O vento Quando se apressa E sopra o seu vigor Destrói o que lhe atravessa Causando pânico E dor Mas já sua brisa leve Constante e cadenciada Transborda pequenos grãos E parece não darem nada Mas muitos pequenos grãos De forma coordenada Constroem dunas enormes Semeando a terra arada O vento O vento só anda pra frente Não lembra por onde passou Por saber viver o presente É jovem E nunca cansou Ontem Hoje Amanhã Prefiro que seja agora Pois no amanhã Não sei se chego E o ontem Já foi embora O amanhã Está em veremos E o ontem Ficou na história O agora Eu posso ver E sentir Depois Guardar Na memória Eu não deixo O hoje De fora Porque o agora Está no hoje E o hoje Está no agora O bom A gente aprova O ruim A gente descarta E o resto O resto A gente melhora Foi Sob o eco Dos canhões Que nossos sonhos De milhões Se desfraudaram Nas coxilhas E derramando Sangue e farroupilha Conquistaram Uma nação Hoje Nós fazemos De volta Aquele incerto Roteiro Com a mesma Coragem Daqueles Bravos Guerreiros Que nos dão Orgulho Há muitos E muitos Anos Apesar de Rochosa E acidentada O suor Da imigração A fecerra Emparreirada Com vales De trigo Para o pão Flores Da cunha A terra Do galo Dos Salvatore Argenta Dos Viapiana Dos Mioranza Beber Boscato Galhoto Dos Flores da cunha A terra Do galo Dos Olibone Carpejane Dos Variane Flores da cunha A terra Do galo A alegria Da fé Nas festas Dos santos E fartura Na mesa Com suor E trabalho Flores da cunha A terra Do galo Crença Na reza Saudade Nos cantos E bravura Nas casas De pedra E lagos De vinhos Terra Bela De lindos Recantos Do solo Fértil Vinhedos Começaram A brotar A arte Do vinho Italiano No Brasil A se revelar Na sinfonia Das uvas A colheita É poesia Em cada Cacho maduro A promessa De um novo dia Nas canções Das adegas Em harmonia Profunda A herança Italiana Nas notas Da canção Flores da cunha Onde a paixão Encontra o chão Com acordeões E violinos Nossa história A contar Nossa cidade Com orgulho A representar Uma nova vida Está para chegar Mas a magia Nem sempre é dela E faz a história Mudar Com muita fé E esperança Finalmente o amor Venha e será E a cocanha Tão esperada Todos juntos Vão brindar E a cocanha Tão esperada Todos juntos Vão brindar Vamos lá Para a nossa Décima Apresentação Da noite Com a turma 108 A vida É uma Uva madura No vinhedo Momentos eternos Reinam Com orientação Dos professores Edulésia Andréa E Fabiano Godinho Bianchi Inspirados por Diferentes escritas Desde a poetisa Florencia Ana Maris Araldi Sotili O português Anteiro de Quental A ucraniana Clarice Bispector A maranhense Jéssica Filgueira O italiano Mansueto Bernardi Até o Andolano Moisés Tiago Antônio A turma 108 Apresenta Devo dizer Adeus A Browner A北 Wheels A A Que Jesus A Que Jesus Alejo Se eu não me enxergo, eu não me enxergo. Se eu não sei que não lucevo mais tanto como uma canção. Se não se sento, eu não me enxergo. As fenômenas mostram tudo o meu coração que está acesa. Ah, despedida maldita, que arranca de mim a esperança, me deixa aflita. Ah, despedida maldita, me deixa na alma ferida uma tristeza que grita. É duro ter que partir, deixar tudo para trás, sem ter para onde seguir. Sair de sua paz é sentir-o por mim. A Deus, em ardo e fortes rumores, ecoou pelo campanário, e vinha o luar iluminando a estrada. E vinha pela estrada solução. Perto, um ribeiro claro, murmurando, muito baixinho como quem chorava. A saudade já doía, as lágrimas que eu triste e gotejava, a despedida, a tristeza que te convence, que a saudade não compensa. Que o verdadeiro amor de quem se ama, deixado pelo adeus, mesmo com sua despedida, eu tenho razão de sentir saudades. Tenho razão em te acusar, porque você me disse adeus. Houve um pacto implícito, que rompestes sem te despedires, fostes embora, detonastes o pacto, antecipastes a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Tenho razão para sentir saudades de ti, de nossa convivência, em falas camaradas, simples apertar de mãos. Nem isso, vou esmodulando sílabas conhecidas e banais, que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. A saudade que tu sentes me acusa, mas mudar de país é quase sempre fugir de alguns problemas. E então, se ver cercado por mil outros, é viver numa montanha russa, quando se tem medo de altura. Os primeiros meses, traz a mesma sensação da subida, empolgação, felicidade, orgulho de estar lá. E então, a gente acorda, certo dia, e percebe que reconstruir a vida não é tão lindo quanto parecia. É difícil, desgastante, cansativo. Mas a gente está lá no topo. O investimento foi caro. Os seus amigos, a sua família, todo mundo que não veio, está lá, te observando de longe. Não dá para desligar a máquina. Você não tem coragem de pedir para descer. Você sorri e esconde o desespero. Fecha os olhos e vai, com medo e sem saber se vai dar certo. Alguns desistem após a primeira descida. Outros se acostumam com a adrenalina e resolvem continuar. Porque nada é melhor do que descobrir do que você é capaz. Morar fora não é reconhecer os seus limites. É esticá-los um pouquinho mais, dia após dia. É malar para ser reconhecido, onde você é apenas mais um. E reconhecer que ser apenas mais um pode ser muito para quem chegou a ser ninguém. Morar fora é dar luz a um novo eu. É ser mãe e pai de si próprio. É sofrer para se criar sozinho e ter orgulho do adulto que você recriou. É ter coragem para decidir que voltar já não faz mais parte dos seus planos. Viver assim, sem ciúmes, sem saudades, sem amor, sem saudades. Deixando pelo chão rosas e espinhos. Poder andar por todos os caminhos. Poder viver por todas as idades. Independente dos bens ou dos maus. A vida, olhar como um novo sonho. Subir à altura, onde agora me encontro, é ter chegado aos extremos da paz e da aventura. No cemitério dos imigrantes, histórias inteiradas vibrantes. Nas lápidas, segredos ocultos. Vida em raiz e se encanta. Sob o balanço das paredes. A ventimeira constante. Ecos e vozes ausentes. O ciclo eterno que nos encanta. Hoje sou eu. Faço uma viagem. Mas no século passado, bravos imigrantes chegaram. Com o sangue nos olhos, suas esperanças plantaram. Deixaram a pátria amada, família querida. Em busca de um futuro, uma vida renascida. Nas mãos galejadas, sementes eles semearam. E nas terras gaúchas, raízes firmes encontraram. Uma nova cultura, uma língua aprender. Mas as saudades da família, nunca deixaram esmorecer. Irmãos separados por mares e distâncias. Cartas escritas com lágrimas e esperanças. Em cada palavra, saudadeira presença. Um laço inquebrável, uma doce lembrança. Nesse solo sagrado, onde o passado e presente se atraem. A vida é uma madura. No vinhedo, momentos eternos reina. O passado se misturou agora, como um cachos que o tempo abraça. Num ciclo de vida ou morte, a história foi diversos que passa. Cada sepultura um capítulo. Legados insanos da humanidade. Na sombra das pareiras, vida renasce com serenidade. Na vinha da vinte e meira, memórias colhidas com carinho. Honrando os que vieram de longe. No solo, plantando sozinho. Nesse cemitério, onde o tempo encontra calma e paz. Histórias em pedra. Versos da poesia que nos satisfaz. Expressamos nossa gratidão aos pioneiros da cidade. Que com coragem e esforço, moldaram o caminho que trilhamos hoje. As famílias... Andriguete, Boscato, Bula, Carlete, Corso, Curra, Dalmolin, Falavinha, Fontana, Fortunato, Novelo, Mascarelo, Rosseto, Soldatero, Toigo. E as demais famílias fundadoras, obrigado. E chegamos à penúltima apresentação da noite, a décima primeira apresentação. É preciso ter memórias e gestos. Com fragmentos poéticos dos seguintes autores. Ana Maris, Arauti Sotili, Ivo Gasparin, Valdir dos Santos, Admir Zanella, José Clemente Cozenato, Dinarte de Borba e Albuquerque, Rup Caur. A turma 304 com orientação das professoras Carine Mara de Arruda e Tatiane Alves Silva apresenta. Rumo ao Centenário, o resgate do passado. A turma 304 com orientação das professoras Carina Alves Silva apresenta. O tempo é curto demais para os atos e os fatos, longos demais para a memória. A história em si, por si própria, é imprópria para o presente ato. O tempo arrasa este andar direcionado à felicidade. O tempo deixa a saudade daqueles sonhos de agastos. Não se pode perder pelo tempo, que nem o tempo vai aproveitar. Nem pintar os quadros sem espolos à janela, para que sejam vistos e as chuvas lavem. Temos que riscar a vida, tirar a tinta terra do tempo e aguentar o mastro da pátria. Rasgar a porta da prisão e meter as unhas no sangue, mesmo que o rastro machuque os calos. Só andando, saberei para onde vou. Só vivendo, saberei o que passou. Só acordando, saberei aonde estou. E só escrevendo, saberei quem sou. Pode ser, saberei para onde vou. Herdei as palavras à espera da expressão perfeita. Há milênios a vida com tanta força produz as colheitas. Herdei o tempo e a exatidão de uma palavra. O que sou, aqui espero. Há milênios percou o homem de onde venho e para onde irei. Homens encobrem corações de meninos chorões. Pés de meninos crescidos pisam o chão dos potreiros. Os estrumes, a terra que os nasceu e que certamente haverá de adormecê-los. Poderosas ferramentas às mãos, um dia compraram doces na bodega e loucozaram domingos à tarde. Há milênios percou o chão dos potreiros. É preciso ter memórias e gestos. As distâncias ainda por percorrer. E a bagagem, feita de saldos e traços. E na garupa dos tempos, levar o tijolo, que será a construção. Os frutos deste tempo, que não são só meu, resgatam existências. A semente dos homens denuncia chegadas, esquece partidas. Passamos pelas vidas, o segredo das coisas e as consagradas mentiras sustentam o modo de ser. A vida consentida não distingue no medo da morte ou no medo da vida. Mas e o Cristo? Será que me toca andar lá em Senhague? Como é que dita que não é meu parceiro de ultracular que zé panela orar? Carta minha, ela sabe que a vossa parede chegou a mandar? Carta minha, ela sabe que a vossa parede chegou a dar uma vez. Carta minha, ela sabe que a vossa parede chegou a dar uma vez. Enverga-lhes os ombros dos dias. O destino por eles traçado repete-se em safras de uvas e de vinhos, de filhos e de netos. O riso de poucos dentes denuncia a inocência do homem menino, que conta grãos, canta hinos e se encanta como criança. Agora colhem a uva e erguem soberanas do copo de pinho tinto de branco dos sonhos. O riso de poucos dentes denuncia a inocência do copo de pão 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 de pão. O riso de poucos dentes denuncia a inocência do copo de pão 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 de p Música Uma dor imponente representa o vigor De um povo delixoso necessário seu valor As cascas que parecem espumantes naturais Também lembram tantas lágrimas dos malos ancestrais Corradinhos viram danças Espumantes de prazer Obrigada por esta orgulha Terá contado e do bem viver Música Muitas histórias são contadas através da arte E delas nascem muitas outras Música Os porquês são muito mais indagados E as palavras não ditas Muito mais apreciadas Arte é sentimento Se não faz sentido a quem vê Talvez não a seja Música Música Ninguém se enrede em dizer o que quer a mulher Escondida numa serra cantareira Trancada na área de serviço No duro asfalto sentada Ou nesse escritório espremida com cadeira de estofo Água gelada e nos códigos que ninguém melhor decifra Contra o doméstico inimigo No tranco do dia a dia Afinal afeiçoada É preciso astutamente Enquanto ama esse inimigo Não lhe deixar todo espaço É preciso Por vias certas e sinuosas Defender seu próprio orto Onde Abastecer a memória Dar a pele Dar a pele o que é da pele Sem deixá-la arrebentar Ouvir e não crer Se não no crível E apesar de tudo Sonhar Manchas Sombras de tinta Em teus dedos Despojados Perseguindo a imagem Compreenderão teu gesto Todo gesto E o tempo Nos pincéis e tintas A eternidade Compreenderão teu gesto São anos e anos De identidade De exploração De argumentos De éticas De reconhecimento De possibilidades De desenvolvimento Somos um povo Que se esquece Do que é feito Um povo Que fala do tempo Como se fosse Algo comum E não mágico O tempo Tem seu próprio rumo E ritmo É como um rio Que sempre flui Carrega lembranças Sonhos E experiências O tempo É mais infinito Que a própria eternidade Devemos conhecer Devemos conhecer O nosso passado Para saber Quem vamos nos tornar No nosso futuro Mas me diga você E nós Ficamos Por onde passamos Ou por onde passam Nossos olhos E vamos então Para a última Apresentação Dessa noite E se eu mudasse O passado Será Que eu existiria? E se eu não existisse Que diferença faria? Concluindo as apresentações Desta noite Com coordenação Das professoras Daiane Calgaro E Claudete Lusa A turma 307 Inspirados pela poesia De Fábio Brasa Apresentam Um Instante Se eu pudesse Voltar ao passado Voltaria Mais ou menos Em 1500 E rogariam Ventos Que desviassem As caravelas Daquela invasão Que chamamos De descobrimento Daria aos índios Fale dos conselhos Se os portugueses Virem aqui Não se enganem Com os espelhos E quando a escravidão Cruzasse os mares Despistaria os bandeirantes Para que eles Nunca encontrassem palmares Empunharia Armas e escudos E ajudaria Antônio Conselheiro A defender canudos Avisaria Mandela Aguenta firme O Apartheid Vai acabar Quando você sair Da cela Mostraria Para Galileu Um vídeo Do Homem da Lua E diria Isso tudo começou De uma ideia sua Se eu pudesse Voltar atrás Livaria o tratamento Da AIDS Só para os meus heróis Viverem mais Marcharia Ao lado De Luther King E Rosa Parks Na Alabama Avisaria Para uma Dini Mariana Antes de descer A lama Se eu tivesse a condição Avisaria Flávio Ferrari Sobre o acidente Por ali Abrecha A vergonha Se não entrar Naquele avião Se eu pudesse Voltar ao passado Voltaria mais ou menos Em 1934 E roubaria o mágico Para desmascarar Esse teatro Mudaria tal acontecimento Armado Gravado na história Como algo engraçado A trágica história Do galo Dinheiro roubado O povo enganado Quero uma vez E tudo Comece errado Se eu pudesse Mudar o instante Corrigir os erros De antes O que será Que viria De antes O que será Que viria Se eu pudesse Mudar o instante O que será Que viria De antes O que será Que viria Se eu pudesse Voltar ao passado Tentaria Impedir Algum massacre Chernobyl Virou China Maragazaki Será que se eu Denunciasse os terroristas Do 11 de setembro Viria a guerra Do Iraque Se eu pudesse Matar Hitler Antes dele chegar No poder Evitaria Tanto sofrimento Desnecessário Mas se eu não pudesse Faria questão De dizer Trenny Frank O mundo todo Endabelecer diário E se eu mudasse O passado Será que eu existiria E se eu não existisse Que diferença faria Se eu pudesse Saber de onde O vírus viria E avisaria o mundo Antes que ele virasse Uma delinha Quanto sofrimento Em vão Quantos mais Se vão Sócrates Jesus Tudes ou Rutus Até quando Irmão Os vírus Do futuro Dizem Não nos desapontem Somos herdeiros Dos erros de ontem Talvez eu esteja Pensando demais Talvez eu não seja Capaz de mudar Nem mesmo isso aqui E se eu pudesse Voltar ao passado Ou melhor E se esse já é o passado E alguém só está Esperando eu agir Se eu pudesse Se eu pudesse mudar o instante Corrigir os erros de ontem O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar o instante O que será que viria adiante? O que será que viria? Há muros de Berlim Em cada esquina Nas favelas e condomínios Até os confins da Palestina E daqui a cem anos Onde os muros estarão? Em nossas casas Em nossas matas Nas futuras gerações Que não tem culpa de nada Nosso céu Tinha estrelas Nossas partes tinham flores Hoje os bosques não têm vida Eles queimaram nossas cores Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu pudesse mudar o passado Será que é algo que seria? E se eu não existisse? Que diferença faria? O passado já é um presente A história está em nossa mão E se olharmos eu agora Não seria a gente, Zilão? Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse esse poder E o mundo era mais ou menos Aquilo que o Nostradamus previu O ser humano frio O mundo caótico Um olhar vazio E a gente assim Como se tivesse tudo ótimo Cada vez mais próximo do fim E mais distante do próximo Quanto tempo mais? Até perceber E se eles pudessem me ouvir? E se alguém pudesse me ouvir? E se eles pudessem ver o que eu vi? Será que assim eles iriam perceber? O sonho da conquista ao espaço Perdeu a graça Conquistamos outros planetas Escravizamos outras raças Não existiam mais poesias ou livros E a vida social Foi substituída por aplicativos Seguimos a natureza fria Da profecia maquiavélica E a maior indústria do mundo Continuava sendo abélica Quanto tempo mais? Até perceber E se alguém pudesse me ouvir? Se eles pudessem ver o que eu vi? Será que assim eles iriam entender? Acordo Não tenho trabalho Procuro trabalho Eu quero trabalhar O cara me pede o diploma Não tenho diploma Não pude estudar E querem que eu seja educado Que eu ande arrumado Que eu saiba falar Aquilo que o mundo me pede Não é o que ele me dá Então me diga Quem nos guia? O amor ou o ego? A placa que dizia assim Igual a gente é que tava cego Perdemos a essência daquilo que nos faz humanos O dinheiro e a tecnologia nos tornou insanos Quando foi que a gente perdeu as rédeas do mundo? Como a gente pode deixar esse buraco ficar tão fundo? Como podem chamar isso de evolução? Se os prédios crescem Mas o amor não Os que tem a sensibilidade e a frieza Na hora de olhar o mundo Serão os responsáveis pelos outros olhares Os que nada temem Serão responsáveis por corajosos e covardes Será a força, o amor, o poder e a sabedoria E que a luta pela liberdade só acabe quando ela for encontrada Pra que a nossa poesia não seja mais escrita com santo Vamos derrubar o nome dessas ruas Dessas estátuas Botá-las de verdade nessas praças Derrubem estátuas de portugueses conquistadores E levantem estátuas de camponeses E agricultores Dos nossos agricultores A equipe diretiva da escola agradece a todos os professores Que auxiliaram e muito Seus estudantes Na organização das apresentações E na coordenação dos ensaios Neste momento Os jurados farão o encerramento de suas avaliações Em breve Retornaremos aqui neste palco Com o resultado final Vamos lá então É hora de retornar Para receber os resultados E quem será? Então nós já vamos convidar as juradas Para compor a mesa novamente A Ana Maris Araldi Sotili Camila Pauletti Madeleine Ferrari Ferrarine Dalemoli Neuza Piccolifante Simone Benzon Castellano A Ana Maris Araldi Sotili Ao corpo docente de nossa escola Que foram incansáveis Na orientação das equipes Que estão participando Deste 26º Festival da Poesia O centenário da emancipação de Flores da Cunha Um agradecimento especial também A todos os envolvidos neste evento De organizadores a declamadores Temos muito orgulho de vocês Lembramos a todos os pais e responsáveis Que as fotos do evento Estarão disponíveis na Foto Nery Interessados devem procurar lá no estúdio do Nery E chegamos no grande momento Cadê as turmas? As turmas estão animadas? Estão nervosas? Qual que é o sentimento? E pessoal A gente quer ouvir Qual que é a turma que vai ganhar? O Nery Nós vamos descobrir agora, né Duda? Vamos lá Chega de suspense, né? Vamos enrolar mais um pouquinho? Não Vocês querem que a gente enrola mais um pouquinho? Não Certeza? Senão a gente vai falando Deixa dois sagarelos aí e a gente fala, né? Vamos lá Vamos lá, então Para entregar a premiação para o terceiro lugar Chamamos a professora Graziella Massarotto Que é supervisora pedagógica da escola Quem será que é o terceiro lugar da noite? Olha só Em terceiro lugar, temos uma turma de segundo ano Temos Paese Novo Da turma 203 Vem pro palco, turma 203 Paese Novo Vamos fazer a fotinha oficial da turma 203 Filme Paese Novo Parabéns Parabéns, turma 203 Obrigado Grazie Isso aí Parabéns 203 Parabéns aos profs As profs que ajudaram também Que a gente veio aqui A gente viu aqui todo o empenho, né? Quase estavam mais nervosas que os alunos Todos de parabéns Todos de parabéns E vamos pro segundo lugar? Isso aí Agora é contigo Para entregar a premiação de segundo lugar Eu chamo a professora Cláudia Garibaldi Salvador Que é vice-diretora do turno da manhã E quem será que vem buscar esse prêmio agora, hein? Ficou comigo essa prêmia Ai meu Deus Ficou comigo É contigo, Duda Boa sorte Vai lá Vamos lá, então Quem será que ficou em segundo lugar? O que vocês acham? Vamos lá Olha Ela vem do terceiro ano Em segundo lugar A poesia vencedora é Rumo ao centenário Resgate do passado Parabéns Suma 304 Suma 304 Parabéns Parabéns Turma 304 E um muito obrigado especial A Tene Finger e o Ivo Gasparin Que vieram aí participar Para estivear também Junto com a gente O nosso 26º Festival da Poesia Então, o segundo lugar Foi da 304 E agora A gente chega para a posição mais esperada, né? De quem participa aqui do Festival da Poesia Quem será que vem buscar esse prêmio, hein? Eu já chamo aqui com a gente A diretora Ana Paula Stolini Boto Que vai fazer a entrega do prêmio Para a Poesia Vencedora E aí, Ana? Como que tá o coração? Ui, é mil Dos estudantes também Duda, contigo mais uma vez Vamos lá Faço bastante suspense agora Eu acho que eles merecem Vamos ver aí Será que é uma turma de primeiro ano? Grita o pessoal do primeiro ano aí Será que é uma turma de segundo ano? Cadê o pessoal do segundo ano? Ou será que é de terceiro ano? Cadê o pessoal do terceiro ano? Opa! Gente, novamente Vamos agradecer a vocês Agradecer a todos que participaram Agradecer aos professores Agradecer aos alunos Agradecer a toda a estrutura aí da Escola São Rafael Que tá dando continuidade a esse projeto Tão interessante Tão importante na vida da gente Independentemente de resultados O simples fato de subir aqui no palco Isso torna todos os participantes vencedores Porque é um desafio, né? É um desafio Infelizmente o terceiro ano Não vai poder mais participar É porque vai ficar saindo da faculdade Mas o primeiro e o segundo participem Ano que vem também Então vamos lá Vamos parar de enrolar Que sabe que a pessoa vai ficar brava com a gente Vamos descobrir quem leva o primeiro lugar então Então A primeira colocada É a poesia Da turma 301 Uma moda preto Vem pro palco 301 Vem pro palco 301 211 Vem pro palco 107 401 302 15 cerca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parabéns aos vencedores! A direção da escola agradece aos alunos, professores, pais, jurados e comunidade de Flores da Cunha pela participação no evento. A gente deseja uma obrigada a todos, uma boa noite! 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 Obrigado.